Tá gravando ainda isso? Porra, nós perdemos uma puta de uma piada da hora. Não, não é, não. Porra, Sharon, você quebra minhas pernas. Não sai, não sai. Vamos lá. Galera, estamos aqui pra mais uma história de terror de Júnior e o gnomo gnomo. É, eu. Mas vamos lá, porque minha gruta ficou sozinha. Engraçadinho ele, né? É porque é o seguinte, o outro gnomo tava fazendo raiva, né? Aí esse aqui eu achei no esgoto e trouxe, né? Ele era o zangado. E você é qual? Eu sou o Dunga. Só que eu falo. Caralho, biguinho. Ei, Sharon, onde foi que tu arrumou esse aqui, ó? Pelo amor de Deus, vamos lá, gente. Vou contar a história aqui pra vocês, né? Essa é a história do médico suspeito do SUS, do interior do Piauí. Suspeito do SUS? Suspeito do SUS. Ele era suspeito e trabalhava no SUS, tá? Né? Então, DJ, solta o pancadão aí. A música de terror pra dar um clima. Sentiu? Sentir. Se você sentiu nada, a música eu vou botar na edição depois, palhaço. Vamos lá, galera. Outra coisa. Porra, esse senão é psicopata. Esse rapaz, era um rapaz, que ele morava no interior do Piauí, né? O pai dele fazendei, ele tem aquela história de, ah, meu filho vai ser doutor. Meu filho vai ser não sei o quê. É um sonho, tudo vai fazer o quê? Só, ó, chegar pro filho. O filho, não sei o quê, né? Quer trabalhar. Ele dizia, você acha que é mais pesado a enxada ou é mais pesado a caneta? E o filho dizia, é mais pesado a enxada, né? Aí ele dizia, pô, eu vou estude, porque senão você vai ficar aqui. Aí botou o filho pra estudar. O filho foi estudar em Recife, né? E aí se formou, começou a cursar lá a medicina em Recife, mas era muito caro. E o pai plantava algodão. E aí mandou ele pra terminação. Ah, você vê isso leve, né? Porque algodão é leve. Pois é. O que pesa mais? Um quilo de algodão ou um quilo de um bim? Seu cu pesa mais o quê? Isso tudo. E aí mandou o filho pra estudar na Venezuela. Estudar na faculdade de medicina de Venezuela. A fazenda tava bom, o ver de algodão dava bom, né? Pois é. Só que é o seguinte, lá eles fazem a cirurgia, que você sabe, né? Na faculdade de medicina, faz cirurgia em morto, pra saber. Para com isso. Juro. Não, não é possível. Quero que você morra se não for verdade. Ah, não, não morre. É verdade. Explore no caixa eletrônico, né? Minha família trabalha no caixa eletrônico. Eu já vi essa piada aí umas 30 vezes. Você me ama. E aí, rapaz, ele foi lá pra Venezuela. Só que nas faculdades de medicina, o povo, os estudantes, né? Fazem cirurgia no defunto, pra poder saber se deu certo, né? E tal, e tal, e tal. Que daí não tem como matar o morto, né? Pois é, exatamente. Se a cirurgia não for um sucesso, beleza, né? Só que lá na Venezuela tu sabe a situação, né? Então tava escassa até morto. Aí eles fazem cirurgia em poico. Tava difícil achar morto? Tava difícil achar morto. Então faça, mas... Mas é porque é o seguinte, o povo morre e os outros devoram. Porque não tem o que comer, tá ligado? Aí não sobrava pra faculdade. Pois é, Venezuela é Venezuela, né? Enfim. Terminou o curso pra cá, veio e foi fazer a prova lá, que tem que fazer o revalida, né? Revida, revolve, me revolve, né? Como é aquele negócio que me remove, me revolve? Enfim. É o revalida. Tem que fazer o revalida pra você provar que você sabe bem, pra você ser médico no Brasil, né? Ele tentou umas 16 vezes, pra poder passar, né? Só passou porque pagou o dinheiro que o cabo aqui fazia lá. A prova que é minha. Igual os cabos do Detran, né? Com retirabilitação. Eu fiz assim, eu não alcancei o freio e eu consegui passar. Pois é, tá vendo? Hã? Tá vendo? E aí, cara, beleza. O que que aconteceu? Ele começou a trabalhar, começou a trabalhar no PSF, né? Que é... O que é PSF? O que é PSF mesmo, Sharon? O que significa? É Prefeitura Socialista. É o pessoal que trabalha no PSF, é o médico e os enfermeiros que vão pro distrito. Tá entendendo? Atender o povo mais carente lá e tal. E ele ia pros PSF lá. E aí, chegava lá, a mulher dizia, ó, esse rapaz acabou de tomar, de sofrer um acidente de moto, está com uma fratura exposta de pirona, pá. Ah, de pirona? Tá, acaba de pirona na casa. Acidente de moto. Põe acidente de moto, né? Tá, claro. Aí eu falei, o outro rapaz infartou, não sei o que. Ele disse, por falta de pirona. Pá, tá uma pirona no cabo, né? Aí, quando foi um dia, tem uma mulher que ela tava, cara, ela tava mal, bicho. Ela tava mal, com a cabeça doente, tava mal, mal mesmo. Vomitando muito, cara. E com sangramento no braço, porque o cachorro tinha mordido. O braço era um cachorro louco da Mongólia. Com essa raça... Não. Pois é. Existe cachorro louco da Mongólia. Existe, eu tenho dois. Depois te mostro. E aí, rapaz, ele foi... O cabra chegou com a mulher nos braços, assim, sabe? A mulher desfalecida. Ele disse, doutor, por favor, salve minha esposa. Ele disse, salva agora. De pirona. Deu de pirona. Tudo de pirona. Pois é, e a mulher morreu. Tá ligado? Pois é. Aí, o marido da mulher ficou revoltado, bicho. E foi pra matar ele. Revoltado, revoltado. Aí, deu oito tiros nele. Sabe? Só que ele não morreu, tá ligado? Levaram ele pro hospital. Deu oito tiros? Que arma que ele usou? Era um 22 canela seca. 22? É, um 22 calibre de 22. E ele dá oito tiros ou é seis? Depois ele carregou dois e tomou mais dois? Foi, foi. Foi. Espera aí, esbarra um pouquinho. O cabra parou, ele botou mais dois e pá, pá. Ia ser determinado. Tu é doido? E o médico super complacente, né? Esperou. Claro. Eu não sei nem se complacente se encaixa nessa... Nessa... Dá, vai, vai. E aí, o médico tava lá hospitalizado com esses oito tiros, né? E ele tava meio tonto assim. Falou, mano, quer saber? Vou passar de pirona pra mim mesmo. Pera aí. O médico tomou oito tiros? E não morreu? Não, morreu não. Pois é. Tá bom. É porque seis foi só nos ovos. Ah, não usa, né? É. Médico nu, não tem tempo. Pois é. Pois é. Plantão. E aí, 72 horas de plantão. É, não aguenta mais. E aí, ele foi e fez uma receita, né? Puxou o bloco de receita e fez lá. De pirona pra mim mesmo. Ele mesmo que colocou? Ele mesmo que colocou. Ele tava com oito tiros. Oito tiros. E ele que era pra ele mesmo. Fez receita. Fez a receita. Pro seguimento, né? Pegou o notebook, botou no sistema. Deu uma travadinha, que é o sistema do governo. Tu sabe como é, né? Ele esperou e tal. Pra fazer o negócio certo. E sangrando. Sangrando ali. Tá precisando peneira. Nossa senhora. E aí, ele foi, né? Pegou e preparou a injeção de dipirona. Ele falou, não vou dar comprimento não. Vou dar dipirona em injeção pra resolver logo. Aí, botou na veia dele. Tá entendendo? Só que ele era alérgico à dipirona. Ah, e não viu no prontuário? Não, não. Ele foi negligente com relação a esse... Ah, ele se auto-se suicidou assim mesmo. Ah, sim mesmo. Exatamente. Aí, morreu. Pois é. Que ele morreu, começaram a dizer... Rapaz, nós estamos vendo uma pessoa passando dipirona. Diz que ele passava com a canetinha, passava dipirona pra pessoa, entregava a receita e pegava a ampola de dipirona. Tuflo, cudo, cava. Ampola de dipirona no cudo? Ampola de dipirona no cudo dos pacientes. Quem foi paciente dele? Cara, adoraria. E aí, rapaz, pois é. Diz que as pessoas que viam ele, ele era um médico, mas era como se a roupa de médico fosse o couro dele. Como se fosse a pele dele, sabe? O bolso onde ele botava as canetas e o prontuário era como se fosse de pele, de couro, um negócio aqui. Ah, era uma pelada, então. É, basicamente, pelada de roupa. Pelada de roupa. É, exatamente. E aí, é isso. Então, se você é de qualquer cidade do interior do Piauí, tá no hospital internado, aparecer algum médico querendo enfiar dipirona no seu topa, não aceita que você pode ser alérgico e morrer. É isso? É isso.